A gente volta aqui com essa reportagem especial no programa Unify Acontece, te mostrando todos os detalhes do CETEP implantado pela Unify no ano passado, que começa efetivamente a atender a toda a demanda dos alunos de engenharia a partir do ano de 2016. Quem está aqui com a gente é a coordenadora das engenharias, a professora Mônica. Professora, e aí agora a gente veio para esse espaço, que é o Laboratório de Eletrotécnica. Às vezes a gente entra no lugar, vê a mesa um pouco vazia, o que é isso? Como é que vai ser feito o manuseio dos inúmeros equipamentos que a Unify disponibilizou para esse espaço? Esse laboratório, apesar de ter o nome de eletrotécnica, ele não usa só a disciplina de eletrotécnica. Ele usa para o espaço, como vocês veem, que tem essas bancadas, essa mesa de apoio e as carteiras, onde o aluno vai poder desenvolver uma série de experiências. Aqui a gente já tem toda a parte de instalação elétrica, então quer dizer, fica fácil para o aluno ligar o equipamento, mas os equipamentos, propriamente, eles ficam guardados. Então, como são várias disciplinas que são desenvolvidas aqui, a gente não consegue deixar em cima das mesas. Então, a gente guarda e no momento da aula, o técnico vem e prepara a bancada para as experiências. Então, isso sempre ocorre. Então, com isso, a gente consegue ganhar um espaço. A gente tem um espaço físico onde o aluno vai ficar e os equipamentos vão e voltam, dependendo da sua necessidade e da disciplina que está sendo inserida. E aí a gente já tem um número, que a Unify investiu no CETEP, até agora, cerca de 300 mil reais. Mas ainda há mais investimentos que serão destinados para esse local. Aqui esse espaço é para atender não só os alunos, como a comunidade externa. Então, a gente tem que se equipar com equipamentos para que a gente possa atender a todos. Então, a gente sempre está inovando. Então, a gente está sempre procurando adquirir coisas melhores para os nossos alunos, porque vamos formar melhores profissionais. Outro ponto interessante da gente destacar, e que o CETEP vai ser muito importante para isso, são os trabalhos em parceria com empresas da região. E, por isso, o CETEP é considerado um dos maiores centros de tecnologia, de inovação e de pesquisa de toda a nossa região. Professora, como é que serão feitas essas parcerias futuramente? Como é que o CETEP também vai ser utilizado pela própria comunidade e para o desenvolvimento da região? Então, a gente já está nesse processo de convênios com as indústrias da região, de forma a atender eles em diversas fases. Desde, como eu falei, de produto, eles têm alguma dúvida sobre o produto, como também da modificação da empresa, em questão de layout, porque as nossas engenharias são amplas. Então, a gente tem uma gama muito grande de serviços a oferecer à comunidade. Então, além disso, a gente pode treinar funcionários para prepará-los, para trabalhar com determinado software. Então, a gente tem gente capacitada, tudo quer dizer, a gente tem muita coisa para poder oferecer para a comunidade. Mais do que nunca, a gente tem professores capacitados. Então, nas engenharias, a gente tem mais de 90% dos professores são mestres e doutores. Então, são pessoas especializadas em determinadas áreas de conhecimento. E isso é muito bom, reverte muito ao aluno. Além disso, como a Unify é uma escola municipal, então, tudo se reverte para ela mesma. A gente não tem fins lucrativos, então, a gente consegue sempre adquirir novos equipamentos por causa disso. Então, isso que eu acho que é o diferencial. Essa capacidade de poder oferecer o melhor para o aluno. Muito obrigada pela sua participação, professora. E aí, então, o CETEP já é essa novidade tão aguardada pelos alunos para o ano de 2016. Você continua com o programa Unify Acontece. Tem muita coisa boa vindo por aí.